E aí, minha galera, beleza pura com vocês? Professor Rodrigo Titinária, mais uma vez. Bom, antes de mais esse vídeo, vou pedir de novo para a galera que não está inscrito, se inscreva no canal do Tití, curta os vídeos, compartilhe com os amigos. Legal? Bom, hoje, queridos, nós vamos para a nossa aula parte 2 de radicais. Na parte 1, a gente mostrou simplificação de radicais, como se elimina o radical, beleza? Hoje nós vamos falar sobre algumas propriedadezinhas de radicais, e adição e subtração de radicais. Então, vem com o Tití, vamos começar. Bom, uma propriedade interessante que nós precisamos saber é essa daqui. Eu tenho raiz enésima, por exemplo, de A vezes B. Então, se eu tiver um produto aqui dentro de termos aqui no radical, olha só o que pode fazer aqui, que legal, que interessante. Pode cada camarada desse sair com a raizinha para ele. Teve um exemplozinho que o Tití fez lá na aula 1. Certo? De simplificação, que eu usei já essa propriedade. Agora está aqui o oficial para vocês. Bom, se eu posso, galera, fazer isso aqui na multiplicação, olha só que legal, ó. Eu posso também usar essa mesma propriedade numa divisão, que é a quociente, que a gente chama, né? Então, está aqui, ó. Ah, Tití, se tiver uma raiz, aqui uma fração dentro do radical, eu posso tirar uma raizinha para cada um deles? Pode tirar uma raizinha para cada um. Beleza pura? Bom, vamos colocar outra propriedade de inserir a fia, que é sabendo ter na matéria de radicais. Que é essa daqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M. O que acontece? A gente, no meio do exercício, no meio do cálculo, pode ter uma hora que você precisa mexer com isso aqui, ó. Tirar esse camarada do radical, então ele vai sair assim, ó. A elevado a M sobre N. Ou seja, a gente pode escrever uma raiz, galera, tirar um cara da raiz em forma de expoente fracionário. Isso é legal. Eu vou botar um exemplinho aqui, que essa parte é bem bonitinha. Quer ver? Por exemplo, ó. Se eu tiver aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Aqui, você tem um índice que é 2, certo? E aqui você tem umzinho que é o expoente, ok? Então, sabe como é que esse camarada pode ser escrito? Assim, ó. 3 elevado a 1 meio. Putz, que legal! Pois é. Esse expoente aqui do radicando vem aqui para cima e o índice vem aqui para baixo. Tá legal? Esse aqui é legal também para a gente poder usar na matéria. Vamos mais uma aqui. Bom, Titi, já falamos sobre o produto. Falamos sobre o quociente. Tiramos com o expoente fracionário. Olha, se você quiser pegar e considerar isso aqui, ó. Titi já falou isso aqui. O seguinte, lá na matéria de simplificação. Toda vez que eu tiver um radical, onde o índice do radical vai ser igual ao expoente do radicando, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar, não é verdade? E esse camaradinho aqui vai sair da raiz. Então, Titi já falou isso aqui na primeira aula, ok? Então, vamos guardar mais as propriedadezinhas para usar a hora que for preciso. Só isso, beleza? Então, vamos continuar aqui agora, galera. Adição e subtração de radicais. Titi, como que nós vamos juntar radicais? Olha que facinho. Eu vou ter que observar essa parte aqui, ó. Da raiz, ó. Eu tenho 3 raiz de 2 com mais 4 raiz de 2. Os radicais não são iguais? Tudo igualzinho? Tudo igualzinho? Então, você pode juntar. Ó, você tem 3 desse camarada aqui. Com mais 4 desse mesmo camarada, então você vai ter 3 com mais 4, 7 raiz de 2. Pô, Titi, mas que fácil. É só isso? Só. Né? Você junta os numerozinhos aqui e repete o radical. Tudo bem? Mais um exemplo para vocês. Olha isso aqui. Temos que observar a raiz, galera. Ó, esse cara tem raiz de 3. Esse cara tem raiz de 3. E esse cara tem raiz de 3. Mas preste atenção. Está vendo que aqui você tem 6 desse camarada com mais 2 desse camarada. Com menos 1 raiz de 3. Então, quando não tiver um numerozinho na frente, você coloca um 1zinho. Está legal? Tem que lembrar disso. Senão o cara fica meio perdido. Então, agora é só fazer o cálculo. 6 raiz de 3 com mais 2 dá 6 com mais 2, 8 raiz de 3. Tira 1 raiz de 3, vai sobrar 7 raiz de 3. Beleza? Por outro exercíciozinho resolvidinho para vocês aqui. Vamos sentar se a raizinha ficou feia. 7 raiz de 3. Tá, Titi. Mas eu estou estranhando aqui que aconteceu o seguinte. Tem uns camaradas que tem raiz de 2. Esse e esse. Então, não tem nada de estranhar, galera. Nada de ficar preocupado. Você faz assim. Junta esses camaradas que tem o mesmo radical. Ah, professor. Esse com esse. Esse com esse. Olha aqui. 3 raiz de 2 com mais 5 raiz de 2 vai dar 8 raiz de 2. Acabou, Titi? Não. Peraí, peraí. E esse outro camarada aqui, ó. Que tem raiz de 3 com raiz de 3 aqui, ó. Lembra que aqui na frente tem umzinho? Pois é. Então, você vai juntar esses camaradas aqui que tem o mesmo radical. Professor, tá muito fácil esse negócio. Mas é assim mesmo, galera, ó. 2 raiz de 3 com mais 1 raiz de 3 vai dar mais 3 raiz de 3. E agora? Agora eu não posso juntar. Repara aqui, ó. Esse camarada tem raiz de 2. Esse camarada tem raiz de 3. Eles não são semelhantes. Então, só vai juntar quem tiver o mesmo radical. Show de bola? Aí, acabou esse deverzinho. Acabou aqui, ó. Essa é a resposta. Ah, professor. Fica assim? Fica assim. Tudo bem, galera? Agora, dobre a atenção. Aqui começa a parte boa dos edesis de adição e subtração de radicais, tá? Repare que aqui dentro eu tinha 2, 3, eu posso ter o 5, posso ter o 7, posso ter o 11, 13. São números primos. Ó. Número primo, Titi, que é isso. Lembra que numerozinho só dá pra dividir por 1 e por ele mesmo? Então, você não consegue fatorar o número primo, não consegue desmontar ele. Agora, se aqui você tem o 18, aqui você tem o 32, você consegue fatorar esses camaradas. Então, o Titi vai te ensinar agora como resolver o exercício de adição e subtração de radicais com radicandos, né? Com números maiores aqui dentro que eu consigo mexer e fatorar. Então, vamos começar. Bom, vou botar aqui nesse cantinho pra vocês. Presta atenção, ó. Fatorando 18, vai dar pra dividir por 2, sobra 9. Por 3, sobra 3. Por 3, sobra 1, ok? Então, o 18 fatorado fica assim, 2 vezes o 3 ao quadrado. Tão acompanhando aí? Vamos devagarinho. Pega o 32, galera, coloca aqui. Vamos fatorar o 32 também, ó. 32 por 2, sobra 16. Por 2, sobra 8. Por 2, sobra 4. Por 2, sobra 2. Por 2, sobra 1. Então, 2 à 5. Beleza, puro, Titi? Pô, fatorar é legal. Eu já aprendi lá no sexto ano, não é verdade? O professor ensinou a tirar MMC, MDC, mandou a gente fatorar lá de sexto ano, fatoração. Então, vem cá com o Titi. Olha o que você vai fazer. Você vai colocar assim, ó. 2 vezes, esse 18, fatorado, ficou assim, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Mais, 3 que multiplica. E o 32? 2 à 5. Queridos, só que lá na aula 1 de Titi de radicais, você precisa ver a aula 1. Ok? Quem está chegando para ver esse vídeo, tem que voltar lá na aula 1. Eu já mostrei como é que a gente fazia isso. A gente pega o expoente do camarada aqui, ó, e vai dar uma desmembrada para cortar. Você vai me acompanhar direitinho. Olha o que o Titi vai mostrar. Ó, 2 que multiplica, ó. Esse camarada já está prontinho. Por quê? Aqui tem 1 e aqui tem 2. Lembra que aqui tem 2zinho da raiz quadrada? Lembra, galera? Ah, tá, em Titi. Entendeu? Ó, então esse camarada tem que ser igual àquele para cortar. Mas, professor, e agora? O que a gente faz com esse 2 à 5? Lembra que aqui tem 2 e aí você vai fazer assim, ó. Você vai desmontar igual está lá na aula 1. Se aqui você tem, ó, Titi vai te mostrar. Se aqui o expoente é 5 e o índice do radical é 2, você vai separar de 2 em 2. Você vai botar 2, 2 dá 4 e vai sobrar 1zinho. Tá entendendo? Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. É isso que você vai fazer. Bem facinho. Porque a gente já está aqui numa sequência da aula 1. Ok? Aí fica fácil entender. Aí o que eu faço, Titi? Vamos lá. Repete esse 2 aqui, galera. E agora é o seguinte. Qual foi o esqueminha que a gente ensinou na outra aula? O camarada que tiver o expoente dele igual ao índice. Está vendo essa propriedadezinha também que fala lá de cortar? Nada mais é do que você eliminar o cara da raiz. Você corta aqui esse 2 com esse 2. Esse camarada que cortou esse 3 vai sair da raiz, certo? Esse outro 2 aqui, que tem umzinho que não corta, ele fica preso. Ah, Titi, estou lembrando da outra aula. Pois é. Isso aqui é a sequência da aula 1. Você vem aqui, ó. Três vezes. Vamos ver agora, ó. Está vendo que esse 2 aqui, ele tem o expoente igual ao índice? Você corta, ele sai da raiz. E esse outro cara aqui, expoente igual, corta também, ele sai da raiz. E esse cara que não corta vai ficar preso aqui, ok? Agora, a gente vai juntar esses camaradas aqui de fora. Multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Com mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 raiz de 2. Agora, reparou que os radicais aqui continuam iguais? Se for igual, ó, já fizemos ali, ó. Pode juntar. Então, 6 desse camarada aqui, com mais 12, 6. Com 12, 18. Então, 6 raiz de 2, com mais 12 raiz de 2, vai dar 18 raiz de 2. Deu para entender esse camarada direitinho? Titi vai fazer mais dois exemplos ainda agora, para você poder ficar bem legal na matéria, tá? Aguenta aí, vem com o Titi, vamos lá. Muito bem, minha galera. Vamos fazer mais esses dois exemplos, como o Titi falou. E agora eu acho que dá para você sair daqui bem legal com essa matéria. Bom, como é que a gente vai fazer? Reparando que eu tenho aqui raiz de 12 e raiz de 48, não é verdade? Titi falou. São números grandinhos e eu consigo dar uma fatorada neles. Então, eu vi com o Titi no cantinho, ó. Fatorar o 12. Dá por 2, sobra 6. Por 2, sobra 3. Por 3, sobra 1. Não é assim que fatora? Aí fica 2 ao quadrado, vezes 3, ok? Então, quer dizer que o 12 fatorado fica 2 ao quadrado, vezes 3. Vamos fatorar agora o 48. Vamos lá. O 48, galera. Dá por 2, sobra 24. Dá por 2, sobra 12. Dá por 2, sobra 6. Acompanha, Titi, ó. Dá por 2, sobra 3. Dá por 3, sobra 1. Ó. Foi o 2 quantas vezes? 4 vezes. Então, é o 2 elevado a 4 e o 3 uma vezinha só. Na moral, sossegadinho? Agora que nós fatoramos ali no cantinho, é só substituir aqui, ó. 3 que multiplica. Esse raiz de 12 fatorado ficou o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Bota umzinho só para saber que tem, tá? Só para a gente entender aqui direitinho. menos 5 vezes, Titi, o 48 ficou assim, ó. 2 à quarta, vezes 3 elevado a 1. Vamos fazer direto não, vamos fazer devagar. Repara o seguinte. Esse cara aqui já está com um quadradinho que vai cortar com índice, lembra? Para ele poder sair da raiz. Então, esse cara está prontinho. Mas esse aqui ainda não. Só que aqui é o seguinte, ó. Eu poderia dar uma dividida, ó. Esse 4 dividido por 2 que Titi mostrou lá na aula de simplificação, tá? Mas só que lá estava com letrinha. Então, a galera cortou, dividiu, saiu a letrinha e não se embolou. Se for embolar, então eu vou fazer desse jeito, ó. Depois você olha no videozinho lá com carinho, tá bom? Esse aqui, Titi vai fazer assim para vocês, ó. Eu vou desmontar esse camaradinha todo aqui, ó. Esse 2 à quarta, vou acertar aqui. Vai ficar assim, ó. 2, 2, 2, 2 e 2, 1, ok? Vezes o 3 ainda que estava aqui, que a Tia esperando a hora dele. Ah, Titi, você pegou... Oh, desculpa, gente, ó. Não tem esse 2, 2 aqui não, né? Titi colocou aqui direto. Então, 4 é 2, 2, 2, 2 e 3, 1. Show de bola? Já está certinho agora. Então, aquele expoente aqui do 2 elevado a 4, eu separei 2 e 2. Beleza. Por que a Tia de 2 em 2? Para poder cortar com o 2zinho que tem aqui, pessoal. Olha, tem o 2zinho aqui, não tem de raiz quadrada? Não precisa escrever, mas ele está ali. Aí você vai fazer assim agora, ó. Você vai repetir aqui o 3. Esse camarada que tem o expoente igual ao índice, a gente dá aquele cortezinho aqui e ele sai da raiz, não é verdade? E o 3 que não cortou fica preso. menos 5 que multiplica, ó. Esse 2zinho aqui, ó. Esses dois camaradinhos, ó. Você vai cortar, esse cara vai sair, esse primeiro 2. Você vai cortar esse aqui também, esse outro 2 vai sair. E o 3 vai ficar preso. Tá legal? Esse é o pensamento. E esse lance de cortar, depois cortar de novo, é aquela propriedade, como se cada um tivesse o seu radicalzinho separado. Lembra? Você pode cortar e sair um de cada vez. Quem não corta fica preso. Isso tudo está lá explicado na aula 1, tá bom? Volta lá devagarinho para poder ouvir. Naquela propriedade que eu expliquei. Então vamos lá. Como é que termina agora, Titi? Você junta aqui, ó. Os camaradinhos de fora que você tirou, ó. 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Menos 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20 raiz de 3. Ih, professor, agora dá para continuar? Dá, né? Os radicais não são iguais? Ó, lembra que aqui, ó. Se não tem sinalzinho, é positivo, ok? Então, ó, 6 raiz de 3 com menos 20 raiz de 3. Quanto é que dá aquela continha 6 com menos 20? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 20 tira 6, sobra 14 e repete o raiz de 3. Acabou aqui mais o exercíciozinho. Show de bola, galerinha. Está bem facinho, hein? Vamos fechar a nossa aulinha. Com esse, Titi, mas esse cara cresceu, hein? Esse aqui é grandão, hein? Não tem problema não, poxa. Vem comigo que eu te ajudo. Vamos fazer assim. Vamos fatorar aqui o 24. Vamos botar aqui, ó. O 24, fatorando. Dá por 2, sobra 12. Dá por 2, sobra 6. Dá por 2, sobra 3. Dá por 3, sobra 1, não é assim? Então, o 24 fatorado fica 2 ao cubo e 3 elevado a 1. Vamos fatorar agora o 72 aqui embaixo, ó. 72 por 2, 36. Por 2, dá 18. Por 2, sobra 9, não é assim? Por 3, sobra 3. Por 3, sobra 1, ok? Então, deu o quê? Deu 2, 3 vezes. E o 3, duas vezes. Se eu acompanho da aulinha, vai olhando e focando aí. Titi está falando, você vem focando comigo. Titi, esse 96, vamos botar aqui, ó. 96 fatora. Dá por 2, sobra 48. Dá por 2, 24. Dá por 2, dá 12. Dá por 2, dá 6. Dá por 2, dá 3. Dá por 3, dá 1, titi. Isso aqui foi grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem aqui, ó. O 2, 5 vezes. Então, a 2 é a quinta. E o 3 elevado a 1, pois é. Então, você vai começar, galera, fatorando os camaradas aqui de dentro, ok? Está bem explicadinho, né? Então, você fatorou o 24, o 72 e o 96. Agora, vamos substituir esses caras pela forma fatorada deles, assim que a gente faz. Então, vamos lá. 2 que multiplica, ó. Titi, como é que ficou a raiz de 24 aqui, ó? 2 ao cubo vezes 3. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 3, ok? Elevadãozinho, né? Está aqui, ó. Menos. Titi, e aquele 72 ali, aquele 72 ficou como? Ficou a raiz quadrada de 72, ó. O 2 ao cubo vezes o 3 ao quadrado. Ah, professor, estou acompanhando, estou acompanhando. Está aqui, ó. Mais. Vou acertar esse quadradinho aqui, ó. Mais 3 vezes. E aquele 96, Titi, como é que ficou? Ficou 2, 5 vezes, ó. 2 à quinta vezes 3 elevado a 1. Ficou 2 à quinta vezes 3 elevado a 1. Aí, está legal. Eu já botei tudo certinho aqui, substituí, né? A forma fatorada de camarada. Beleza. E agora? Agora, nós vamos observar que eu tenho aqui tudo raiz quadrada. Raiz quadrada tem 2 aqui no índice, ok? Então, lembra que para cortar, para sair da raiz, eu vou deixar o cara com o expoente igualzinho para eu cortar. Então, vai ser facinho, ó. Eu vou chegar e fazer assim, ó. 2 que multiplica, ó. Esse 2 ao cubo aqui, eu vou desmontar. Vou colocar 2, 2 vezes 2, 1. Certo? Ainda vamos repetir aquele 3zinho que está ali. Menos. Esse camarada aqui, pessoal, também precisa ajeitar, ó. Como é que vai ficar, ó. Esse 2 ao cubo vai ficar 2, 2 vezes 2 elevado a 1. E aquele 3, 2 repete, porque o 3, 2 já está pronto para cortar, certo? Completa aqui com a raiz. Mais. E agora? O 3 que multiplica. Venha com o Titi, ó. Esse 2, 5 vai ficar 2, 2, 2, 2 e 2, 1, ok? E esse 3, 1 a gente repete aqui. Pô, Titi, você desmontou o expoente. É, desmontei. Está facinho, pô. Preciso ver a moleza. E agora, para terminar, vamos lá. 2 que multiplica, lembra? Quem tem aqui o expoente igual, porque aqui é 2 de raiz quadrada, você corta aqui, esse cara sai da raiz, ó. Vai sair esse 2. Beleza, pô? Vezes. Olha agora outra coisa. E esses dois camaradas aqui vão ficar presos, pessoal? Então, na hora que eu for tirar da raiz, eu já posso tirar já multiplicando, ó. 2 vezes 3, 6. Ah, Titi, quem não vai sair e ficou preso, já posso juntar? Pode. Tá? Menos. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Que tem o expoente igual ao índice, vai cortar e ele vai sair da raiz. E esse outro cara aqui, Titi, também vai cortar o expoente, ele vai sair da raiz também. Beleza? E esse carinha aqui, ó, que não vai cortar, Titi vai contornar aqui, ó, fazendo risquinho nele, ele vai ficar preso lá na raiz, raiz de 2. Mais, aqui tem o 3. Lembra, Titi, ó. Está vendo esses dois camaradas que tem um quadrado? Lembra que aqui tem 2, pessoal? Você vai cortar aqui, vai sair um 2. Vai cortar aqui de novo, vai sair outro 2. E esses camaradas aqui ficaram presos. É verdade, Titi. Então você já bota lá, ó. 2 vezes 3, 6. Ó, que legal. Agora, vamos juntar quem está aqui fora, ó. Todo mundo que você tirou multiplicando. Vamos terminar, hein. 2 vezes 2, 4 raiz de 6. Menos 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Mais, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 raiz de 6. E agora, olha aí com carinho com o Titi. Tem alguém igual ali, galera? Tem alguém semelhante ali para poder juntar? Tem. Olha aqui, ó. Esse cara tem raiz de 6. E esse cara também tem raiz de 6. Então quem tiver aqui, ó, o mesmo radical, eu posso juntar. Está sossegado? Está na paz? Então vai ficar 4 desse camarada com mais 12, 4 com 12 e 16. Então eu tenho 4 raiz de 6 com mais 12 raiz de 6. Vai me dar 16 raiz de 6. E esse carinha aqui, ó, que tem raiz de 2, não vai juntar com ninguém. Só vai repetir. Menos 6 raiz de 2. Galera, fechamos mais uma aulinha. Olha que ele disse, seu massa ficou. Ficou bem bonito, hein, tá? Bom, aguardo vocês na próxima aula. Nós vamos falar depois sobre multiplicação, divisão, potência e raiz com, dentro da matéria de radicais. Só falta essa aulinha, tá? Guarda, Titi. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Beijo para vocês.